Estamos de volta com a participação sua no Facebook.com.br SBTRS Oficial, nós perguntamos Será que é pior perder em casa pro Shakhtar ou empatar com o Cascavel? Olha só, Vidarte, o Roger Lopes, empatar com o Cascavel, o Inter jogou com um time que tá nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Rafael Lopes Grosselli, enquanto o Grêmio não melhorar o meio campo, que quando melhorar, aí vai ganhar os campeonatos de 2015, ele pede um beijo pra ele, que trabalha a semana toda. Beijo, querido Rafael. Ezequiel Muniz Silveira, o Bahia tá na segunda divisão e ganhou do Shakhtar, o Inter não. Júnior Rosário, sou o Grêmio, mas tem que reconhecer que empatar com um time que veio da segunda divisão do Paraná é uma coisa incabível. E sobre o ataque milionário, só cabe um, e esse cara é o Moreno, foi muito legal participar do programa na sexta. Ah, o Júnior deve ter ganho o teu paredão lá. Ah, ele entrou no ar com a gente. Bruno Zimmerman, eu sou o Grêmio, mas o pior é empatar com o Cascavel. Beijo pro Marlon Silva, Odair Santos, Gerri Silveira, Thomas Kohl, olha a minha opinião, os dois foram um vexame, mas o Grêmio foi pior. Nós vamos fazer o Mato Morre comigo. Tiago e Rafaela, Brunetto, beijo pra vocês. Brunetto, beijo, beijo, beijo. Nós vamos fazer o Mato Morre ou vamos essa semana? Vamos essa semana. Olha só, beijo então pra Sueli, a Vivizete, o filho dela, o William, mora no bairro Cristal, nos acompanha sempre, fica te defendendo, a Sueli. Beijo também, sabe aí o TT que eu quero ler ali, um beijo pro pessoal de Itaqui, Juiz, que eu conheci ontem lá no Beira Rio, e também pro Eduardo e o Luciano, que é filho do Eduardo lá em Igrejinha Colorada, se nos acompanha sempre. A nossa despedida de hoje vai ser diferente. Nós vamos relembrar em uma singela homenagem ao querido Luiz Fernando Costa.